Estamos aqui hoje para um sentimento de gratidão, gratidão pelo ano que se encerra, esperando esse novo ano que se avizinha e de fato agradecer a todos, a todos os colaboradores, a todos os que torcem, rezam e caminham conosco, desejar um novo ano repleto de muita coragem, muita saúde para a gente vencer os novos desafios. Agradecer a todos que caminharam conosco durante esse ano, todas as pessoas, um carinho imenso, todas as pessoas que conviveram conosco nas nossas unidades de saúde e desejar um feliz ano novo para cada um, que Deus possa continuar cuidando da nossa vida, cuidando da vida das pessoas e no sentimento, Dr. Sérgio, que nós, com a graça de Deus, queremos continuar fazendo o bem e cuidando das pessoas.